A gente vai organizar aqui e vamos ver como é que está chegando no fone para vocês aí. Pode soltar. É, reza para um querubim. 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 E arrebentam lentas em mim e dão banho de querubim na minha asa. De asa, de asa, que o céu desaba. De asa, de asa, que o céu minha casa. De asa, preu, aterrissa no céu. De paraquedas pra eu saltar do chão pro céu. Pra uma estrela acender na minha mão. De asa, de asa. Que o céu desaba. De asa, de asa. De asa, de asa. Que o céu minha casa. De asa, de asa, de asa. Quando a água vaza. Quando a água vaza além da água. De céu, de céu, de céu. Quando do sol o sol também faz chuva. De céu, de sol, de asa. Que o céu, de asa. Que o céu, de asa. De asa, de asa. De asa, de asa. Quando a água vaza além da água. De céu, de céu, de céu. Quando do solo o sol também faz chuva De céu, de sol, de asa Que quando é noite eu tenho mágoa Eu tenho mágoa Quando a água vaza além da água De céu, de céu, desculpa De céu, desculpa De céu, desculpa